E olha, a seca deste ano é agravada pela atuação do fenômeno El Ninho, que é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. A falta de chuva na região amazônica pode atingir cerca de 500 mil pessoas. A estiagem é mais grave na Amazônia Ocidental, composta pelos estados do Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas. A seca deste ano é agravada pela atuação do El Ninho, que é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. E ganhou força pela elevação das temperaturas do Atlântico Tropical Norte, localizado logo acima da linha do Equador, e que inibe a formação de nuvens e reduz o volume de chuvas na Amazônia. Segundo a Defesa Civil do Amazonas, dos 62 municípios do estado, 16 estão em situação de emergência pela falta de água. Outros 39 estão em alerta. Em todo o estado, a seca atinge mais de 80 mil pessoas. E o governo amazonense acredita que o número pode subir para 500 mil ainda neste mês de outubro. No município de Beruri, a 170 quilômetros de Manaus, um deslizamento de terra na margem do rio Purus atingiu cerca de 40 casas e resultou na morte de uma pessoa e deixou outras quatro desaparecidas. O fenômeno, conhecido como terras caídas, acontece quando a água causa erosão e abre grandes cavernas subterrâneas, até que uma rachadura provoque a queda do terreno. No lago Tefé, também no estado do Amazonas, 110 botos foram encontrados mortos. Os efeitos da estiagem na Amazônia são visíveis em grandes rios como o Negro, Solimões, Purus, Juruá e Madeira. Nos últimos 15 dias, o rio Negro tem baixado cerca de 30 centímetros por dia. De acordo com o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Semadem, a seca severa que atinge a Amazônia, neste ano, pode bater recorde e se estender até o mês de janeiro. Amazônia 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 Amazônia